Olá amigos, olhem que show, para matarem saudades, muitas saudades do Shopping Vasco da Gama, aqui no Parque das Nações. Olhem só, show não é? Shopping bem bonito. Quando as saudades são muitas, nós estamos cá, para matar um pouco dessas saudades. É bem bonito o Shopping Vasco da Gama, e está situado numa zona lindíssima, que é chamada Lisboa Moderna, que é o Parque das Nações, deste lado aqui, e a Ponte, a Ponte não, a Ponte está do outro lado, a Garra do Oriente, a Ponte da Gama está atrás de nós, aqui em frente, olhem só o que show, a Garra do Oriente. A opção do trem, do comboio. Uma vista muito bonita. E pronto, mataram um pouquinho das saudades, e também ficaram ainda com mais vontade de vir aqui ao Shopping Vasco da Gama. Olha que bonito. Mas é bonito mesmo.